A ação conjunta entre policiais militares do 11º BPM lá de Samambaia e 15º da Estrutural resultou aí na apreensão de mais de um quilo de cocaína e um prejuízo de mais de 80 mil reais a um traficante. A ação aconteceu na noite deste domingo em Samambaia. Os policiais receberam informações sobre um traficante e foram verificar essa informação. Então, chegando no local ali apontado pelo denunciante, viram o suspeito e na abordagem encontraram na mochila dele 16 poções de cocaína e um tijolo da droga. Questionado ali, o sujeito não quis dar muitas informações, só disse que tinha aquela droga. Só que os policiais ficaram desconfiados e pediram as imagens do prédio, do condomínio, de onde ele estava saindo. E ali, verificando as imagens, perceberam que ele tinha mexido no local onde havia algumas tintas guardadas ali, que ele tinha retirado algo de lá. Quando os policiais foram, então, verificar o local ali onde ele estava mexendo, descobriram um tijolo de aproximadamente um quilo da mesma droga. O sujeito foi levado para a delegacia e lá ele disse que estava traficando porque está sendo ameaçado por uma facção criminosa aqui do DF e teria 10 dias para comercializar essa droga, entregar essa droga em alguns pontos, senão iria ser morto. Ele foi preso e autuado por tráfico de drogas.